Fala desgraça! Beleza, mano? Tô na área aqui pra fazer um vídeo aí pra vocês sobre as mancadas, mano! Então, bora pro vídeo! A primeira mancada é aquela, o cara já chega assim Fala, mano! Toca no idoso! Seu cu é nosso! Aí, aqui é o outro Toca no pneu! Teu cu é meu! Tinha uma ideia antigamente que o cara falava assim Vim de Belém, meu nome é ninguém, quem te come? Jogo na cama, te meto a banana aqui, cara, tu faz Te dou mortal e te pego por trás! Também tem aquela que o cara dá no dia a dia e tal Aquela que o cara acaba de comer e fala É, eu tô cheião, mano! Mano, cara! Tem que ser tão legal, cara! Tô legal, isso é bom cara! Aí tem aquela que o cara vai lá pra ver A mãe do cara chega e fala Fim, vai lá pra ver, eu vou comprar dois reais de ovo e dois torcichas! Porra, caralho, agora, mano! Como eu vou comprar essa porra aí, tio! As moleque estão todas ali no canto, sei lá, mano! Aí o cara vai! É, tio! Me dá! É, tio! Que rapaz que eu escutei? É, tio! O que? Eu não tô te entendendo! É, tio! O que? Eu não tô te entendendo! É, tio! Quando eu tava comprando um ovo, caralho! É, conhece o Mario? Esquimaro! Aqui a gente pegou a pé da Mario! Você conhece o Xunda? Que Xunda? Aqui a gente pegou tua Bula! Essa aí foi algumas que eu achei na hora aqui, mas eu tinha muito quando eu era molecinha Os caras falavam na escola e tão lá do interior, moleque tão péssimo Tinha aquele que já vinha assim ó Aí o cara, olha uma garça Aí o cara, olha uma garça na caça Olha uma ficha Aí o cara, escolheu porque tu é bicha Eu não lembro como os caras falavam, mas eu sei que os caras tinham que falar fanta Qual é aquela bebida amarela e tal, não sei o que Aí o cara falava fanta aí o cara, quando tu peida, meu pau levanta Aí os caras estavam empinando pipa lá Aí o cara que sabe, não vai, não vai, não vai Aí o outro, a cueca do teu pai, aquele chapista que tá fazendo o lanche lá Que ele é da doente, entendeu? Mas quem vai comprar o lanche não sabe Aí as mancadas só na cabeça dele Aí o cara chega, ei, vamos dar um x calabresa aí Aí o chapista tá lá Ah, tá o que é talabresa aí Aí vai lá com os calabresa ali ó Me dá um hot dog aí Ó, pedindo hot dog lá Ai caralho Talabresa aí Esse meu amigo não é nem bonito Daí se manda a mina que tá comigo E se perguntar o que dia eu digo Talabresa aí Mas não ensinou, vai aprender comigo Que coisa bem, aquele é a mulher do amigo Pois é galera, esse foi o vídeo de hoje aí Espero que vocês tenham gostado Curte, comenta, compartilha que eu vou responder tudo aí de vocês Tá ligado? Que o bagulho é que tá hoje, menino Falou e é nóis Fui